Fala galera, aqui que eu falo, estamos aqui para a Mala, para o meu primeiro vídeo de Minecraft galera E hoje eu irei mostrar para vocês os mobs mais tops do mundo, e mais legais também, e muito maneiro E para mostrar esses mobs eu decidi dividir Rei Wither, porque eu sou o rei dele, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei, 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 rei Por que galera, é um mobo que faz assim, no addon, galera, então esse mod faz com esses mobs aqui, virem outros bichos E agora eu vou mostrar para vocês, nem que o Miskins apareceu Eu vou mostrar agora para vocês, pera aí, vídeo, vídeo, primeiro eu vou começar pelo Nomad Não, o Nomad eu vou deixar por último, que é muito leve Pelo cavalo galera, 1, 2, 3 e... Vai colocar mais um que fica pequeno Eita, 2 pequenos Galera, eles são pôneis Pôneis, unicórnios, acho que é unicórnio Olha como é que eles ficam galera, é unicórnio Unicórnio completamente Agora eu irei mostrar para vocês a vaca A vaca é um leão, um escorpião Eu sou o leão escorpião Eu quero montar nele, quero montar nele Cadê ele? Ai caramba, peito na minha cara Não, pegue nunca mais na minha cara, que eu sou o rei Tá Agora eu vou mostrar o Kuiper Quem conhece o... Quem assiste, é... Guardião da Galáxia 2, conhece o Grunt Que é aquele grandão lá que ajuda aí Galera Agora, vou mostrar para vocês O Grunt Não, Grunt Mas o... Ah, pera aí, esqueci Vai avançar assim Tá falando com o teu amigo, é? Tô gravando o vídeo Ah, é? Ah, tá Pera aí Gui do cu Escrevei tudo errado Deixa eu ver E agora, galera Eu vou mostrar o Grunt Que é esse bicho Que morre Com uma árvore Bota se tá acima dele Aqui Tá pro velho até aparelho Ih, meu celular tá descarregado Mas vou gravar mesmo assim E tem esse cavalo pônei aqui Unicórnio, não sei o que é Eu me esqueci Acho que é o unicórnio Que já tem aqui É o cavalo zumbi Pera aí Que meu pai tá falando comigo E também tem a bruxa Que é um bruxo Eita freula Eita pega E agora que eu vim me lembrar da aranha, galera Aranha Esses corpionzão Já não preciso invocar mais ela Porque ela está aqui É o escorpião E agora eu vou mostrar aqui A bruxa Que na verdade é um bruxo É um bruxo É um mago Eu ordeno que me transforme no rato Me transforme no rato Me transforme no rato E agora eu vou mostrar O item Que é ele Que é o Zeus É Zeus E ainda tem um trovão na mão Se acha muito Se acha muito Se acha muito, né E a estrela Eita pega Que é isso? É batalha de mobs É batalha de mobs Ninguém segura Zeus Ninguém segura Zeus Ninguém segura Zeus Ninguém segura Zeus Nem mesmo mago Até os corpionzão Que aí para mim E agora eu vou mostrar um nômade O nome desse bichão aqui O nome desse bichão aqui Nunca se dá Esse bichão que gosta de treta E galera se esse vídeo tiver muito like Eu vou trazer uma batalha de mobs galera Uma batalha com todos esses mobs aqui Eita Dei até um tapa no bicho Nesse um tapa Olha para mim O que você tem nessa perna? Que bicho é esse na sua perna? Tá ok Deixa eu ver Então galera se esse vídeo tiver muito like Eu vou trazer uma batalha de mobs Junto com esses Zeus aqui Que tá chachando muito Que é o Herobrine né Tá chachando né Tá chachando né Rápido Rápido Galera se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos galera Porque ele é muito importante para mim E obrigado pelo apoio Falou